Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço, tente só uma vez Amor, me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Joga no piseiro Puxa meu joelso Minha vaqueira é mamboa de salgueiro Pernambuco é nóis Sei que você não ama mais ninguém Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço, tente só uma vez Amor, me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz 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 Quando você largou dele sofreu Quem fez curativo em você foi eu Tinha que ser logo eu Escolheu pra cair na armadilha Logo eu Que te amava e não via malícia Você fez meu coração de isca Tinha que ser logo eu, a pessoa que mais te entendeu Como você largou o dedo e sofreu, quem fez curativa e moça Tinha que ser logo eu, escolheu pra cair na armadilha Logo eu, que te amava e não via malícia Cê fez meu coração de isca, tinha um plano em vista Fiz a ponte pra ele voltar, só fiz o amor dela aumentar Cê fez meu coração de isca, tinha um plano em vista E no filme entre ele e você, eu só fiz o papel de duplê Cê fez meu coração de isca, tinha um plano em vista Fiz a ponte pra ele voltar, só fiz o... Meu vaqueiro é uma forte, é nóis, é nóis Meu adentro sou Francisco, vem que vem Vem, ó a cachaça no ar É pra toda vaqueira beber dançar desmantelo, pai Vem com tudo, vem Alô meu Daniel do Paredão Alô meu mães Toca o vaqueiro SS, toca Puxa meu Joelso É piseiro, vaqueiro Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Convidei as meninas pra quicar o rabetão Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Convidei as meninas pra quicar o rabetão Olha aqui, presta atenção que agora eu vou dizer Presta atenção que agora eu vou mandar Presta atenção que agora eu vou dizer Cadê as vaqueirinhas? Vai quicando! Eu digo quica, 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 quica O bumbum no chão Joga, joga, joga o rabetão no paredão Novinha, quica, 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 quica O bumbum no chão Joga, joga, joga o rabetão no paredão Eu digo quica, quica, quica Esse bumbum no chão Joga, joga, joga o rabetão no paredão Eu digo quica, quica Esse bumbum no chão Joga meu Joelso da pisadinha Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Convida as meninas pra quicar o rabetão Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Convida as meninas pra quicar o rabetão Olha que presta atenção, que agora eu vou dizer Presta atenção, que agora eu vou soltar Olha que presta atenção, que agora eu vou dizer Presta atenção, vaqueira Eu digo quica, 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 quica o bumbum no chão Joga, joga, joga o rabetão no paredão Eu digo quica, 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 quica o bumbum no chão Joga, joga, joga o rabetão no paredão Eu digo quica, quica esse bumbum no chão Joga, joga, joga o rabetão no paredão Eu digo quica, quica, quica Esse bumbum no chão Capricha, meu Joelso! É piseiro! Vem com o Vaqueiro SS Eita, minha turma, boa de Belém de São Francisco Alô, meu Vaqueiro Capilé, é show! Eita, meu Daniel do Paredão de Humães! Toca o Vaqueiro SS, toca! Ô, meu Joelso tá pisadinha! Eita, sol são os troncos Isso é pras vaqueirinhas quebrar, viu, Vaqueiro? Eu disse, já é domingão, vou ligar o som do meu carro Coloca ele de mulher Só no chão, é gado, vai! Já é domingão, vou ligar o som do meu carro Coloca ele de... Parto pra um baneado Quando chego lá, coloco pisadão As meninas vão descendo, picando o bumbum no chão Quando chego lá, coloco... As meninas vão se preparar, vaqueira Eu digo, quica, quica! Desse bumbum no chão Joga, joga o rabetão no paredão Esse bumbum no chão, joga, joga o rabetão no paredão Esse bumbum no chão, joga, joga o rabetão no paredão Esse bumbum no chão, essa é pra galera da roça, pai Joga no piseiro Vem, 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 vem Com o Vaquer SS todo mundo joga Joga, 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 joga Renil do Mix, moral Olha que quando eu chego lá, coloco o pisadão As meninas vão descendo, ficando o bumbum no chão Quando eu chego lá, coloco o pisadão As meninas vão agora, fica, malvado Eu digo, Kika, Kika, esse bumbum no chão Joga, joga o rabetão no paredão Eu digo, Kika, Kika, esse bumbum no chão Joga, joga o rabetão no paredão Eu digo, Kika, Kika, esse bumbum no chão Joga, vai descendo, vai Vai rebolando, malvado, vai Ô vaqueira malvada, joga, joga, joga Eu digo, Kika, Kika, esse bumbum no chão Joga, joga o rabetão no paredão Eu digo, Kika, Kika, esse bumbum capricha, meu joelso Faz as meninas dança, joga O nome da canção já é Domingão Isso é pra bombar no seu paredão, vaqueira Vem que vem, Kika, 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 Kika O nome dela é joelso da pisadinha Valeu, vaqueira Essa vai tocar nos paredões do meu Brasil É o som vaqueiro Joga pra cima, menino! Puxa, menino! Joga pras cabeças, joga pras cabeças Vai! A vaquejada começou e o paredão tocando As minas tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca, vai escolher quem vai pegar O touro é grande, não importa, a gente chama na canhota Puxa o rabo a mão e torta, adivinha quem ganhou? Ô novinha, me escuta e sai logo desse imprensado Monta aqui no meu cavalo e vamo ali fazer amor Mota logo, vai! Mota logo, vai! Vai quicando, rebolando no galope do papai Mota logo, vai! Mota logo, vai! Vai quicando, rebolando no galope do papai Mota logo, vai! Mota logo, vai! Vai quicando, rebolando no galope do papai Mota logo, vai! Mota logo, vai! Vai quicando, rebolando no galope do papai Isso é o som, vaqueiro! Alô, Edna Pan! Mas cabra bom, forró! A vaquejada começou e o paredão tocando As mina tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca, vai escolher quem vai pegar O touro é grande, não importa, a gente chama na canhota Puxa o rabo, a mão me entorta Adivinha quem ganhou? Ô novinha, me escuta e sai logo desse imprensado Monta aqui no meu cavalo e vamos ali fazer amor Mota logo, vai! Mota logo, vai! Vai quicando, rebolando no galope do papai Mota logo, vai! Mota logo, vai! Mota logo, vai! Vai quicando, rebolando no galope do papai Mota logo, vai! Mota logo, vai! Vai quicando, rebolando no galope do papai Você vai tocar os paredões no meu coração Puxa, menina E não me desce, meninas Eita, meus vaqueiros da Malhada Grande, Belém de São Francisco Alô, meu vaqueiro capilé, assi comigo, ó, vem comigo Eu pensei que esse amor da gente duraria Madrugada de amor você chamava, eu ia te encontrar Puxa, meus joelhos Isso não passa apenas de uma lembrança Você confunde um homem com uma criança Vai pagar como eu paguei Eu vou cuidar de mim e esquecer de você Porque a vida é um jogo e você pode perder Como eu perdi E se um dia eu aceitei ser sempre da opção A culpa não era minha e era do coração Sem saber E se um dia pudesse terminar assim Eu tô longe de você e você longe de mim E você vai, 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 vai me perder pra voltar E você vai, 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 vai correr atrás de mim Eu não te quero mais Se foi você quem quis assim Vai ser melhor pra mim Puxa, meu joelhos Puxa, meu joelhos, sou da pisadinha É piseiro, vaqueiro Renil do mix O moral Eu pensei que esse amor da gente duraria Madrugada de amor você chamava, eu ia Aqui faz é o vivo, pai É pra dançar É pra dançar, vaqueiros Isso não passa apenas de uma lembrança Você confunde um homem com uma criança Vai pagar como eu paguei Eu vou cuidar de mim e esquecer de você Porque a vida é um jogo e você pode perder Como eu perdi E se um dia eu aceitei ser segunda opção A culpa não era minha, era do coração Sem saber E se um dia pudesse terminar assim Eu tô longe de você e você longe de mim E você vai, vai, vai me perder pra voltar Vai sentir saudade Vai querer me ligar E você vai, vai, vai correr atrás de mim Eu não te quero mais Foi você quem quis assim Vai ser melhor pra mim Ô vaqueira malvada Chamando o piseiro Meu joelhos tá pisadinha Alô minha turma Boa do Serrita Capital do vaqueiro Vem com o Vaqueiro SS Vem Renil do Mix Moral Ei joelhos tá pisadinha Presta atenção, tá Vamos fazer as vaqueirinhas quebrar Vem, vem Vem com o vaqueirinho, vai Vem, vem Vem, que piseiro é esse? Vereador Ferreira Junho Vem com o Vaqueiro SS, vem A mulher veio me olhar Quando acabei de chegar Na farra com os meus amigos Era melhor o inimigo Vê se a minha camisa Tinha marca de batom Eu comecei a gaguejar Eu soube o que falar Respirei fundo Olhei pra ela e disse assim Vai vaqueirinha vai É pressão, é desmandando viu Eu digo Calma, 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 calma vai A mulher veio me olhar Quando acabei de chegar Na farra com os meus amigos Era melhor o inimigo Vê se a minha camisa Tinha marca de batom Eu comecei a gaguejar Não soube nem o que falar Respirei fundo, olhei pra ela E disse assim, vaqueirinha Calma, 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 calma Calma, 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 calma Calma, 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 calma É sucesso Calma, 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 calma Vai me achar, vai Calma, 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 calma Calma, 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 calma Faz elas dançar, vai joia, eu sou Chã, chã, chã É pra vaqueira mandar as pegas de boi no mato Essa é pra todo vaqueirama, bebê Vira o litrão na boca, meu povo Vem por vaqueira é C.S. Jóiça tá pisadinha Mente milionária no corpo de um favelado Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, só não fico apaixonado Sou romântico, safado e amanhã não venho Mente milionária no corpo de um favelado Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, só não fico apaixonado Sou romântico, safado e amanhã não venho Quando a saudade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te boto de lado, empim nesse rabo Gostoso, caralho, só não bota, bota Quando a saudade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te boto de lado, empim nesse rabo Gostoso, caralho, tu bota, bota Eu sei que tudo nessa vida um dia passa Mas não vou deixar vontade que eu tenho um passar Meu bem, dinheiro era problema Hoje tem sobe fumaça, ô piseiro Eu sei que tudo nessa vida um dia passa Mas não vou deixar vontade que eu tenho um passar Meu bem, dinheiro era problema Hoje tem sobe fumaça Só os de raça sabem jogar Joga no piseiro, meu João Elson Alô, minha turma, bom de verdejante Vem comigo Mente milionária no corpo de um favelado Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, só não fico apaixonado Sou romântico, safado e amanhã não vem Mente milionária no corpo de um favelado Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, só não fico apaixonado Sou romântico, safado e amanhã não vem Vou dar saudade e bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te boto de lado e pina esse rap Gostoso, caralho, só não bota, bota Vou dar saudade e bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te boto de lado e pina esse rap Gostoso é piseiro Eu sei que tudo nessa vida um dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho um passar Meu bem, dinheiro era problema Hoje tem só bico, mas só uns de raça sabem jogar Eu sei que tudo nessa vida um dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho um passar Meu bem, dinheiro era problema Hoje tem só bico, mas só uns de raça sabem jogar Vem pro Vaqueiro! SS! Joel, sou da pisadinha! Puxa, meu daiteiro! Renil Domingues! Moral, Inverdejante! É! Beijo! Tchau! Eprep-en-州! Tchau! 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 Tchau!